Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, eu sou o Artil Ferreira e esse é o nosso canal Dica do Veterinário. Estou gravando mais um vídeo para vocês e já começo pedindo desculpas porque talvez esteja batendo muito vento aqui na câmera. Mas eu esqueci o meu microfone, então vai gravar assim mesmo. O tema desse vídeo vai ser a respeito do cachorro que dorme na cama. Tantas pessoas me mandam mensagens perguntando se pode ou não pode. Doutor, será que eu posso dormir na cama com o meu cachorro? Existe algum tipo de doença, existe algum tipo de problema que possa acontecer comigo ou mesmo com o meu animal caso eu deixe e permita que o meu animal durma na cama comigo? Pois é exatamente isso que eu vou explicar para vocês em alguns passos e alguns fatores. Então fica comigo até o final para que eu possa te ensinar o passo a passo de quais são os riscos e talvez os inconvenientes que você vai ter caso você permita ou você é desses que gostem de dormir na cama com o seu animalzinho. Tecnicamente a maior parte das doenças dos cães e dos gatos não são transmissíveis ao ser humano. Ou seja, a maior parte das doenças deles são especificamente para eles e não para nós. Quando a gente tem algum tipo de doença que transmite do animal para o homem, a gente chama essa doença de isoonose. Uma das mais relevantes que talvez a gente teria um certo risco seria a giardia, a giardíase, que é um protozoário intestinal que causa uma diarreia e em alguns casos mais severos uma diarreia com sangue, com bastante muco e pode evoluir até mesmo para quadros de vômito no seu animal. Caso o seu animal não tenha nenhum tipo de sintoma como esse, possivelmente ele não tenha essa giardia, então você não vai estar com esse risco. Por se tratar de um parasita intestinal, às vezes você está passando a mão no seu cachorrinho, ele lambe o ânus, lambe a genitária, lambe o corpo, coça e aí você passa a mão nele e você pode acabar se contaminando com a giardia. Ou mesmo na hora de você fazer o recolhimento das fezes dele. Você consegue se livrar disso, basicamente, se você já fizer uma lavagem boa com água e sabão, você consegue eliminar a maior parte desse problema. Teoricamente, é um dos únicos problemas inconvenientes que a gente poderia ter para você, caso você durma com o seu animal. Isso no sentido de doenças em si. É uma das únicas onoses que a gente teria esse inconveniente. No entanto, a gente tem a questão, quando a gente fala a respeito de comportamento canino, como a gente fala da questão de adestramento, a gente voltando um pouco para a base do pensamento do cachorro, a gente tem que lembrar que ele é da natureza, ele vivia em matilhas, então ele vive em grupo de outros animais. E nesses grupos de animais, para que eles consigam sobreviver, basicamente, eles precisam sempre trabalhar juntos. Então, eles caçam em grupo, eles dormem em grupo, eles procuram lugares para se livrar dos interpédios da natureza, sempre em grupo. Então, é uma forma de eles conseguirem viver bem e viver durante um período maior. Quando você traz esse animal para dentro da sua casa, quando você traz ele para dentro do seu quarto, você coloca ele para dormir na sua cama, você está dizendo para ele que você é como ele. E quando a gente fala a respeito de respeito, quando a gente fala a respeito de comportamento, a gente tem que lembrar que o seu cão é como uma criança, então muitas vezes ele vai pedir coisas para você, que cabe a você dar ou não dar a ele. Caso você dê, você está dizendo para ele que você é um servo dele. Quantas pessoas aí no Brasil, quantas pessoas que eu converso, que eu conheço diariamente, e eu vejo que são pessoas que são escravas do animal, são escravas do pet, porque elas fazem simplesmente tudo o que o animal quer. Então, na hora que ele vem e raspa a patinha lá no armário da cozinha, porque ele sabe que lá tem um bifinho, você vai lá e abre o potinho e tó. Ah, e todo dia depois que eu chego em casa, ele pede. Todo dia que eu chego do trabalho, ele pede o petisquinho, e eu vou lá e eu sempre cedo a tudo o que ele quer. Logo, se você não consegue colocar limites nessa sua relação, sua com o seu animal, ele acredita que ele é que manda em você. Quando você coloca ele para dormir na sua cama, você está afirmando que realmente você está num nível de igual para igual com ele. Eu já tive casos de proprietários onde eles falavam, poxa, doutor, o que eu faço? Meu cachorro, depois que ele deita na cama, eu não posso deitar mais. Eu tenho que chamar ele para comer, tirar ele de lá de alguma forma, convidando ele para fazer alguma outra coisa, coloco alguma coisa para ele comer, um petisco. Enquanto ele está lá comendo, eu corro para dentro do quarto e fecho a porta para mim entrar na cama. Isso é um sinal total de que você não tem o mínimo domínio, o mínimo controle com o animal que você tem na sua casa. Então, isso são casos extremos que a gente chega. Quando a gente fala apenas de gosto, cada um tem o seu animal e cuida e trata dele como acha melhor. Se você gosta, se você se sente bem, se você se sente confortável dessa maneira, tudo bem, não existe problema algum. Agora, se você tem problemas de comportamento com o seu cão, por exemplo, ele é daqueles que late demais, pula nas pessoas, destrói as coisas da casa, rói objetos, tem comportamentos agressivos, aí é um sinal de que esse desvio de comportamento dele possa estar gerando conflitos e problemas negativos para você. E um desses problemas pode vir, sim, da questão do cachorro dormir na sua cama. Perceba que é muito importante que ele tenha o próprio espaço dele. Então, eu, quando faço as minhas mentorias, faço as minhas consultorias, ou mesmo nos meus treinamentos, sempre falo para os meus alunos, para os meus clientes, tenha um ambiente, um local específico para o seu animal. Se você gosta de ele dormir na cama, você quer realmente dar conforto para ele, então, por que você não faz uma caminha? Compre uma caminha específica para ele. E aí ele vai lá, vai deitar lá, vai dormir lá, vai ficar lá tranquilo e feliz, mas no ambiente dele. E ele sabe e respeita que você tem a sua cama e a sua cama é a sua cama, a cama dele é a cama dele, logo, vocês têm limites na relação entre vocês. Isso é fundamental. A mesma coisa quando você for falar aonde é que ele faz as necessidades dele, aonde é que ele vai se alimentar. E nunca ficar mudando esse ambiente, ficar dando comida hoje na sala, amanhã eu dou na cozinha, depois eu dou no quarto, de forma alguma. Cada ambiente, ele deve saber exatamente qual é o ambiente e o que é que ele vai fazer naquele ambiente. Então, o pote de água tem uma localização correta na sua casa, o pote de comida tem outra localização na sua casa, a caminha dele deve ter outra localização na sua casa e nunca ser todas iguais. Inclusive, eu explico nisso em detalhes no meu curso, Manual da Posse Responsável. Quem tiver interesse em conhecer o meu treinamento, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, ou se vocês clicarem para vocês conhecerem. Mas perceba que a ausência de regras, a ausência de lugares específicos para essas atividades, fazem com que o seu animal não enxergue limites. Logo, ele não te respeita. Não adianta você falar, ai, doutor, meu cachorro fica latindo, meu cachorro fica cavando, meu cachorro me morde, meu cachorro faz isso, faz aquilo. Claro, se você, por exemplo, não faz a coisa mais básica do mundo, você não tem um horário determinado para você fornecer alimento para ele. Ele não vai respeitar você de forma alguma. E deitar na cama, dormir na cama, também. Ele simplesmente acredita que ele está junto com você na hierarquia, ao mesmo acima de você na hierarquia da casa. Então, assim, o gosto é gosto, mas pense um pouco mais na questão humana, na questão animal, porque existem os comportamentos clássicos dos animais, existem os comportamentos clássicos dos humanos. E a gente precisa conhecer isso para que a gente não humanize demais o nosso animal. Muitas pessoas, às vezes, humanizam totalmente o animal, elas cuidam do cachorro como se fosse uma criança, como se fosse um humano, e muitas vezes cobram comportamentos do cachorro como se ele fosse humano. E não tem como. Existem muitos hábitos onde o cão já foi humanizado, ele já tem hábitos que não são mais naturais, que não são mais do instinto dele, e ele criou isso simplesmente dele conviver com os seres humanos. E ele foi pegando esses pontos, esses traços. E isso acaba gerando uma certa depressão para esse cão. Principalmente para as pessoas que não passeiam com o seu cachorro, principalmente para as pessoas que não saem à rua com o seu animal, não expõem esse animal a nenhum outro ambiente externo, porque, às vezes, ele não tem contato com nenhum outro cachorro. Ele nunca foi para um jardim, nunca foi para um gravado, nunca foi para um gramado, nunca foi cavar, fuçar. Ou seja, são coisas, são comportamentos de cachorro. Se você não permite que ele tenha comportamento de cachorro, logo, se ele convive apenas com os seres humanos, apenas com crianças e adultos, ele chega a um ponto onde ele acredita realmente que ele é um humano. Ele não sabe que ele é um cachorro. Isso é o ponto extremo da humanização. E nesse ponto que o animal dormir na sua cama, também pode acabar implicando com esses problemas. Além disso, eu poderia acrescentar, para a gente somar nesse vídeo, a questão de higiene. Então, eu não sei a cada quanto tempo o seu animal toma banho. Eu não sei se o seu animal tem algum tipo de lesão de pele, se ele tem algum tipo de problema de saúde, se ele tem algum tipo de problema de pele, ácaros, fungos, que são outros problemas, né? Que estariam relacionados aí com a questão da sua higiene, do seu ambiente, o seu... Teoricamente, é um dos ambientes mais íntimos que você tem na sua casa, é exatamente a sua cama, é o lugar onde você dorme. E você permite justamente nesse ambiente que o seu animal vá lá deitar para dormir, questão de gosto. Não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui para ajudar a todos, mas existem alguns conceitos dentro da fisiologia animal que são diferentes da humana. e eu acho que cabe dentro dessa aplicação a gente respeitar os ambientes de formas distintas. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, dá o joinha, curte, compartilha aí, se inscreve no nosso canal, deixe aqui embaixo o seu comentário. Infelizmente, eu não consigo dar atenção especial para todo mundo que me manda mensagens no direct do meu Instagram ou me manda mensagens no WhatsApp, mas aqui eu tento dar o foco máximo para realmente dar pelo menos um coraçãozinho para todo mundo que comenta por aqui. Está aí através dos comentários de vocês que eu crio conteúdos para poder gravar novos vídeos para vocês. Beleza? Para quem está me acompanhando sabe que eu estou fazendo uma viagem por todo o Brasil. Esse vídeo está sendo gravado aqui na cidade de Florianópolis, então deixa aqui também no comentário para eu saber de que cidade você é do Brasil. Beleza? Então contem comigo, um grande abraço e tchau!